Semana passada, com o aumento dos casos da Covid-19, o prefeito de Clevelândia, Demir Geller, com base na avaliação do Comitê de Enfrentamento da Pandemia, decidiu fechar o comércio não essencial novamente, por um período de 14 dias. A medida desagradou parte do comércio que, na manhã desta quarta-feira, realizou uma carregada pelas ruas de Clevelândia. Além da mobilização nas ruas, cartazes fixados nas fachadas também pedem a reabertura parcial. Os comerciantes reclamam da situação e dizem que não é a atividade que propaga o novo coronavírus. Explicam que todas as medidas serão adotadas para impedir a contaminação. A gente tem consciência da saúde em nosso mundo, em nosso Brasil, em nossa cidade, em nosso estado, no mundo inteiro. A gente tem consciência de tudo o que está acontecendo e nós não somos os vilões. A gente precisa voltar a trabalhar, sustentar nossas famílias. Muita gente depende do salário, dos nossos comércios e outra coisa, a gente não aglomera pessoas em nossos estabelecimentos. A gente entende que não é o comércio que faz as aglomerações e aumenta o vírus e a doença em Clevelândia. Eu queria que todos entendessem que o essencial é todos poderem trabalhar. O setor de alimentação também pede a reabertura. Eu falo pela classe de pizzaria e restaurante para que o nosso comitê e o gestor do município revejam o decreto e nos flexibilizem para a reabertura do nosso comércio também aos domingos, porque é um dia muito importante para nós também. Porque estamos atendendo de segunda a sábado num horário bem reduzido, estamos respeitando todas as normas e aos domingos a gente não pode abrir o nosso comércio. Então que os nossos órgãos competentes se sensibilizem e revejam esse decreto. Em entrevista online na terça-feira, o prefeito Ademir Geller explicou que as medidas adotadas já surtiram efeitos. Já tivemos a diminuição dos casos e esperamos que tenha um resultado esperado para os próximos dias. O senhor pode manter esse mesmo decreto se os casos se mantiverem nos próximos dias, ou seja, ampliar a partir do dia 5? Olha, eu espero que já estamos tendo os resultados assim diminuídos, que não precisa tomar aí, porque logicamente está tendo assim o pessoal do comércio está tendo muita reclamação, né? Porque isso aí alinja realmente a todos e então nós não queremos tomar medidas mais resistivas. Mas infelizmente, se os casos continuarem, não sobra outra alternativa. De acordo com o boletim de ontem, dia 1º de julho, são 95 pessoas infectadas de 3 a 92 anos. Destas, 59 recuperadas, 47 suspeitos e monitorados, 235 descartados e 6 mortes.